Fala galera do Resenho de Boleiro, eu sou André Reis e vim aqui falar do interesse do Bahia com Luciano Juba Mas desde já, antes de eu contar essa história, dá seu joinha, ajuda o Resenho de Boleiro a crescer Deixe o joinha, se inscreve, compartilha, vamos lá Acompanhei aqui através do Felipe Torres, que conhece tudo de esporte Que o Bahia tem o interesse no Luciano Juba, subestima até a informação Qual a proposta foi feita para os staffs do Juba Juba que vive um momento maravilhoso O Ederson Moreira colocou ele em uma posição que ele está se sentindo super bem E surgiu o interesse não só do Bahia, mas como de outros clubes do Brasil e de fora da Europa Lembrando que o contrato de Juba termina em agosto Porém, agosto também fecha a janela aqui no Brasil Então, é uma situação bem difícil para clubes brasileiros Para ter o Juba, para o brasileiro, precisa pagar o que o esporte pedir Caso não, um pré-contrato, o Juba só vai poder jogar em outro país Referente a Juba, surgiu a proposta de 8 anos de contrato Sendo que, no Brasil, a legislação permite apenas 5 anos Mas, em outros países, se permite fazer esse contrato mais comprido A proposta do Grupo CIT Seria de 8 anos de contrato Luvas e salários acima de 300 mil Essa seria a proposta do Grupo CIT para o Bahia Quando se fala do Grupo CIT para o Luciano Juba Quando se fala em 8 anos A gente entende que é para ir para fora do país Talvez seja contratado, feito o contrato de 8 anos com o Grupo CIT E ele venha emprestado ao Bahia Ou venha para um dos clubes que pertence ao Grupo CIT E venha para o Bahia Já que tem esse contrato de 8 anos Contrato esse que não é permitido aqui no Brasil O máximo é de 5 anos O torcedor do Bahia pode ficar muito feliz Caso se concretize e caso ele venha para o Bahia Porque se trata de um atleta com potencial acima da média Entristece uns e alegra os outros Porque Juba é uma das peças fundamentais para esse esporte hoje E para essa evolução do esporte nesse primeiro trimestre Então é isso galera Vim falar um pouquinho só dessa situação que surgiu do Juba Então desde já, compartilha, deixa o Jó 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 Se inscreve no nosso canal Resente de Morrer Enriquece nosso canal Passa para os seus amigos aí Para que nosso canal cresça E a gente possa sempre estar chegando aqui Trazendo novas informações para você Beijo no coração O Nordeste Tchau